Moradores do bairro Vila Felicidade, em Teoflotone, reclamam contra uma suposta irregularidade no abastecimento de água na localidade. A gente fala suposta porque é a reclamação dos moradores, né? Desde o início do ano, eles são abastecidos por caminhões pipa. Fantani Pesce e Vitor Cui foram até lá e trouxeram a reportagem aqui. A gente vai balançar. Na torneira da casa de Jusineide faz tempo que não sai água. A caixa está vazia. A taxa mínima é cobrada todo mês e ela tem que pagar. A higiene da casa e da família fica comprometida. É muito difícil porque eu tenho um que usa fraldas, né? E faz as necessidades, às vezes, para assistir na cama. E eu preciso lavar as roupas e não tem água. É muito difícil, não é fácil não. Na Vila Felicidade, o caminhão pipa chega para recarregar reservatórios domésticos. Jaqueline diz que isso não é suficiente. Quando você tem um dinheirinho, você ainda compra mineral para beber. E aqueles que não tem nem para comprar água mineral. Vai no meio do morro, pede um balde de água porque no meio do morro está caindo. Tem quantas aqui sobem de carrinho de mão com água. É assim que está funcionando. E aqui tem gente que é acamada, tem idoso, tem criança especial, tem tudo. A água que é bonada e eles não dão uma solução. E mesmo assim, quando chega a mandar o caminhão pipa, ele vem cinco horas da tarde, igual ontem. Oito e meia foi embora e não deu conta de abastecer a rua toda. Desde o início do ano, os moradores da parte mais alta da Vila Felicidade, na Zona Norte de Teoflotone, reclamam uma instabilidade no abastecimento de água. E agora o problema está concentrado somente na parte mais alta. Metade do bairro da Vila Felicidade tem água e a outra não tem. Julimar se reuniu várias vezes com a Copasa para estabilizar o fornecimento. O problema, segundo ele, continua sem solução. Eles falam que o problema é a bomba e nunca conserta a bomba e fica com a dificuldade, né? O morador não acredita que ligações clandestinas possam prejudicar o abastecimento do bairro por meses seguidos. Agora, tem algum problema de gato aqui em ligação clandestina? Ô, Fontona, aí não é do nosso conhecimento, não. Gato, só se, né, nós estamos falando do nosso bairro aqui, o que está acontecendo. Agora, gato e a Copasa que tem que descobrir o que está acontecendo, o que tem que ser feito, né? Sem paciência com a falta de água, Julimar diz que vai recorrer à justiça para resolver a situação. E o que a gente vai apelar agora, Fontona, é arrumar um advogado muito bom para a gente tentar com danos morais, porque a gente está ficando aqui a mercer, sendo mendigo, sendo abastecido com um caminhão-pipa. É tipo uma humilhação para a gente. Dois meses e a conta de água, ela não para de chegar. Então, ele suspende a conta de água para a gente até organizar essa água aqui no Bar Felicidade, porque as pessoas estão pagando aí água, 400, uns 200, uns 300, a mesma coisa. Então, sem água, está pagando água da mesma forma. Que doideira, né? A água não chega na torneira e o cidadão paga o mesmo valor. Estou rindo para não chorar. É vento, né? Abre lá, pode colocar o microfone lá perto daquela tecatroneira e você vê o barulhão do vento. Tudo bem. A Copasa está indo com água potável e está distribuindo. Beleza. É uma ação reparadora. O que eu entendi aí da cobrança dos moradores da Vila Felicidade é que não precisa passar por isso, que a água chegue e fique na caixa para eles usarem quando quiserem, como quiser, cada qual controlando o seu consumo, né? É. Temos a nota aqui da Copasa. Por meio de nota, a Copasa informa que a instabilidade no abastecimento está sendo causada pelas ligações clandestinas, ou seja, os gatos. Chama de gato isso, né? É. Diz ainda a nota. Essas ligações promovem um desequilíbrio na dinâmica do sistema de distribuição de água, uma vez que são feitas de forma irregular, sem nenhuma técnica ou mecanismo de controle e regulação. A nota diz ainda. Isso prejudica o abastecimento contínuo dos clientes regulares da companhia, gera intermitência e desestabilização no fornecimento de água. Diz a nota. O furto de água é crime tipificado no Código Penal. Não, isso aí eu sei. A nota da Copasa está dizendo que, então, essa dificuldade de abastecimento na Vila Felicidade, reclamada pelos moradores na reportagem, é porque tem ligações clandestinas que eles mesmos chamaram de gato. Já descobriram isso? Está confirmado que é gato? O que tem que fazer, então, se a ligação é clandestina? Ela é uma concessionária, né? Prestadora de serviço. Tem que ir lá, ou denunciar, chamar a polícia. Aí a pessoa vai responder na esfera penal pelo crime de furto d'água e a empresa vai colocar a rede, tudo normal. E o morador do lado A, do lado B, que não tem nada com isso, vai ter a água de volta. É incrível. Já sabe o que é o problema? É só resolver, então. Ô, Fantônia, acompanha de perto isso aí, Fantônia. Para mim, porque se eles falaram que é problema de ligação clandestina, já deve estar resolvendo isso aí, né? É, dá uma conferida nisso aí, Fantônia. Vê também com a polícia aí, se já chegou alguma notificação da Copasa a respeito de furto d'água nessa região aí. É, vamos acompanhar de perto. É cidadania, vamos em cima aí. Prestação de serviço.